Tietê, Davi, o partido tá adequado como vocês estavam esperando? Tem muito a avançar ainda ou nesse processo eleitoral desse ano? Vai ficar quem da expectativa de vocês? O que vocês estão aí imaginando de resultados do partido aqui na região na eleição desse ano? Ah, eu acredito, eu assumi faz um pouco tempo a coordenação aí do PSP na região. A gente tem trabalhado bastante, dialogado muito com os presidentes municipais e ao longo desse período a gente tem construído um bom relacionamento com os presidentes e com boas expectativas. Pra você ter uma noção, nós temos hoje pré-candidato a prefeito em Poá, pré-candidato a prefeito em Ferraz e Vasconcelos, pré-candidato a prefeito em Guararema e pré-candidato a prefeito em Santa Branca, ou em Santa Isabel, em Santa Isabel. Então, nós temos hoje quatro pré-candidatos a prefeito na região e em todas as cidades a gente tem boas chapas de candidatos a vereadores e com a expectativa de eleger vereadores em todas as cidades. Quem é o nome em Santa Isabel, David? Santa Isabel, a gente vai trabalhar o nome da Terezinha, a atual vice-prefeita. Ela vai rachar com chinchila? Nós estamos discutindo e eu acho que ela tem capacidade de ser candidata prefeita. David, isso aqui é um furo, porque agora há pouco o chinchila esteve aqui em off, reservadamente ele comentou que pretendia caminhar com ela. Então, de repente, vocês estão trabalhando, trilhando outra possibilidade pra ela. Ela é viável lá no ponto de vista de vocês? Eu acho que sim, até por ser uma mulher, ser uma pessoa muito competente, trabalhadora, querida na cidade. e eu acho que ela tem um tamanho muito grande pra poder galgar esse espaço. Então, a gente está trabalhando e conversando muito com ela pra que ela seja pré-candidata prefeita sim. E o que aconteceu? Que ela não vai seguir no projeto do atual prefeito, que tem números muito bons, segundo as pesquisas que nós temos visto lá em Santa Isabel, David? Eu acho que ela tem um tamanho pra ser candidata prefeita, então acho que ela tem que se colocar. Ela é trabalhadora, conhece da cidade, conhece bem da cidade e não tem alguma coisa específica ou um racha pessoal, alguma coisa do sentido. Eu acho que o PSB precisa se posicionar na região do Grande Abel, na região do Alto Tietê. E a Terezinha, ela veio pro partido, se sente bem aqui, acolhida. Ela veio a convite da deputada Tabata Amaral e ela está à disposição do partido, falou que está pronta pra poder seguir o que o partido achar que seja melhor.